Oi gente, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no meu canal e hoje a gente vai fazer um tour pelo quarto da Cecília que a gente arrumou com muito carinho e tá prontinho, ficou muito simples mas ficou super aconchegante e super lindo então vem comigo pra vocês conhecerem o quartinho dela I wish we were bold to just fly away I don't wanna care it's being I'm good alone I'll be okay, miss you like an old friend Too scared now, thinking I should call up I'm not I think it's hard how we always wait another day how we watch since the kids walk away fiz um videozinho aí com uma musiquinha pra vocês verem mas agora eu vou apresentar oficialmente, né? aqui tá o bercinho dela não coloquei o musquiteiro ainda porque eu acho que eu nem vou utilizar porque aqui em casa nem tem perna e longa essas coisas essa aqui é o kit do Mercado Livre que eu comprei que eu falei com vocês, né? ela já tem bonequinha essa aqui foi a vovó que deu, né? ela mal nasceu ela já tem uma bonequinha deixei aqui no bercinho dela aqui foi a parede que eu fiz que eu já mostrei pra vocês nem vou focar muito e a gente colocou esse daqui que a gente ganhou de uma amiga e a gente colocou pra pendurar bolsas toalhas, essas coisas, né? esse daqui também foi o kit que a vovó fez pra ela com as fraldas, né? pra colocar fraldas esse daqui também pra colocar as coisinhas dela a gente colocou brinco aqui pulseirinha esse daqui vou colocar cotonete depois quando ela nascer, né? essa é a cômoda dela ai, a gente tá apaixonada no quarto da Cecília tô super sem ar final de gravidez é assim mesmo e aí tá bem simplesinho tá bem assim aconchegante mesmo aqui ficou o guarda-roupa dela deixa eu mostrar aqui virar pra vocês verem eu vou tirar essa caixa daqui porque ela tá soltando vou dar um jeitinho nela depois aí aqui ficou o guarda-roupa dela tá vendo? com o abajur eu vou tirar a caixa dali depois vou colocar esse daqui que tá no o abajur tem uma um jogo que faz com ele pra gente poder colocar aqui e aí ficou assim ficou super pequenininho, né? super simples mas a gente fez com muito amor muito carinho aqui o bebê conforto dela já tá aqui na cama ah, essa cama a gente deixou aqui mesmo essa é uma outra cama de casar que a gente tem quando vem visita aqui em casa, né? a gente deixa o sol tá batendo aqui agora na janela na cortina do quarto dela nossa, aqui é super iluminado graças a Deus aqui ficou um espacinho deixa eu arrumar isso aqui depois aí ficou assim o quarto da Cecília só aguardando mesmo a chegada dela eu amei essa parte aqui com essas bolsas ficou lindo, né? esse aqui da Astraldas também ficou super incrível eu amei eu espero que vocês tenham gostado foi super rapidinho mesmo só pra mostrar o quarto dela se inscreve aqui no meu canal não deixa de se inscrever de curtir esse vídeo e me dê sugestões de vídeos aqui também nos comentários eu leio todos eu respondo todos um beijo e até o próximo vídeo aqui no meu canal tchau